Alô, galera! Sou o professor Alessandro Pedroso, professor de matemática do canal do YouTube Matemática Top 10. Eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que tem dificuldade em matemática? Hum, eu também conheço, né? Então se ligue aí para essas cinco dicas para que você possa aprender matemática, ok? Primeira dica, não se desespere. Qualquer questão de matemática pode ser resolvida. Tenha muita paciência na hora que você lê a questão. Segunda dica, aprenda os conhecimentos básicos de matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Sem esse conhecimento, você não vai conseguir resolver questões mais complexas de matemática, ok? Terceira dica, resolva muitas questões. Faça questões o tempo todo para que você possa melhorar o seu raciocínio e entender melhor as perguntas, ok? Quarta dica, revise aquelas questões que você errou. Veja o ponto que você errou e faça de novo até você acertar, beleza? E a quinta e a última dica, nunca deixe de estudar. Estude constantemente. Se você seguir essas dicas, com certeza aí, em um tempo muito rápido, você vai ser muito bom em matemática, ok? E aí E aí